Sempre um prazer poder partilhar este congresso e partilhar aqui o espaço hoje, depois destes tempos difíceis que afrentámos, mas que hoje podemos voltar a encontrar-nos e esperamos que mais regularmente. Procurando ir ao encontro do tema desta iniciativa, o Covid afetou todo o mundo, mas não afetou o mundo todo de forma igual. Portugal tem hoje 80% da vacinação completa, mas assistimos a que muitos países, nomeadamente no hemisfério sul, continuam sem qualquer acesso às vacinas. Na CGTP assumimos desde logo uma linha de que era necessário a libertação das patentes, que era necessário o acesso público às vacinas, porque sem uma resposta global, sem uma vacinação global, o problema não estará resolvido. E isto é, no nosso entender, uma primeira batalha de solidariedade, de apoio àqueles que menos têm, num quadro em que na União Europeia foram produzidas várias vacinas, com o investimento público. Foi a União Europeia que pagou a investigação, a produção e até pagou o risco que podia correr, se corresse mal, a produção dessas vacinas. E pagou duplamente. Pagou antes para que elas fossem investigadas, pagou antes para que elas fossem produzidas e pagou depois para as comprar quando necessitou de vacinar as populações de cada país. E, portanto, as vacinas como bem público é, para nós, uma necessidade. E foi dessa forma também que assistámos iniciativas públicas para o exigir. Mas também, na nossa opinião, a pandemia não afetou ricos e pobres. Isso já aqui veio hoje da mesma forma. Enquanto os ricos acumulavam riqueza, posso-vos dizer, em Portugal, que 50% da riqueza estão na mão de meia dúzia de pessoas. Os trabalhadores perderam salários, perderam trabalho, perderam condições de vida e trazia isto para partilhar também aquela que é a opinião da CGTP em relação àquilo que foi a OIT, a participação da OIT, aquilo que foi a OIT na última sessão, em que este tema, com a importância que tinha, necessitava, naturalmente, que houvesse uma resposta diferente. Porque os princípios que fundaram a Organização Internacional de Trabalho tinham como propósito a defesa daquela que é a parte mais fraca da relação entre trabalho e capital. E essa está cada vez mais ausente daquilo que é a discussão e de que é os objetivos. E, em particular, nesta discussão sobre a situação da Covid, era preciso ter sido muito mais longe do que aquilo que se foi. Em Portugal, assumimos na CGTP desde logo no início da pandemia, que coincidiu pouco depois do nosso Congresso. Portanto, esta direção que hoje a CGTP tem eleita foi eleita um mês e pouco antes da declaração de uma pandemia. Mas decidimos, neste 1º de Maio, logo a seguir, que esse 1º de Maio tinha que ser realizado na rua, tinha que ser realizado com uma ação que mostrasse que, apesar da pandemia e apesar de nos estarem a dizer vão para casa, fiquem em casa, havia condições para que a luta continuasse. O princípio que colocámos logo foi que os direitos não estão e não estavam de quarentena. E esse 1º de Maio foi a base que apontou todas as respostas que tinham que ser dadas naquele quadro, tinham que ser dadas a partir daquilo que é a defesa e dos interesses dos trabalhadores. Porque hoje fala-se que a pandemia revelou muitas coisas, mas o desemprego, os baixos salários, a precariedade, já existiam antes da pandemia, continuarem a existir durante a pandemia, continuam a existir hoje e não são fruto de qualquer doença, são fruto de opções políticas, são frutos de uma sociedade, desta sociedade em que vivemos. Hoje a nossa perspectiva coloca-se para a saída deste processo, coloca-se naquilo que é a luta e a ação dos trabalhadores para o aumento dos salários, para o combate à precariedade, para a redução do horário de trabalho e para uma resposta a partir da contratação coletiva e a partir da valorização dos serviços públicos necessária para agora avançarmos depois deste momento. No quadro em que nos inserimos na União Europeia, e já houve aqui o companheiro que colocou estas questões, dos fundos europeus, são naturalmente o que marca hoje a discussão como a grande resposta a esta situação. Mas o que é facto é que na visão da CGTP, os fundos europeus têm aquela que é a visão que já vinha e que já consideramos que é a visão neoliberal que a União Europeia tem em relação a todas estas matérias do trabalho. Os fundos europeus, o Plano Recuperação e Resiliência, têm nele contido desde logo marcas e metas para os quais condicionam aquilo que pode ser o investimento de cada Estado e na resposta aos problemas dos trabalhadores e do país. E isso é limitador de todas as possibilidades que podia haver para responder aos interesses nacionais. Portugal tem um modelo económico que é baseado nos serviços, um modelo económico baseado nas importações e o PRR o que vem fazer vai ser agravar esse modelo de dependência, desde logo dependência do petróleo, das deslocações. Para terem uma noção, um exemplo muito prático, Portugal tem uma área agrícola significativa no sul de Portugal. Ainda assim importa grande parte daquilo que consome, dos alimentos que consome, que vêm do centro da Europa ou que vêm da Polónia, por exemplo a carne de vaca, que vêm da Polónia. E portanto, quando se fala tanto de transição, estamos a falar de continuar a importar milhares de toneladas de alimentos que atravessam a Europa em caminhões até chegar a Portugal e até se poder consumir ali. E portanto, esta visão que nós colocamos e consideramos que é aquela que é necessária para romper com aquilo que é um modelo que não resulta da pandemia, como já disse, resulta de opções que vêm do passado. Um modelo que hoje está cada vez mais acentuado, um modelo de baixos salários, um modelo de precariedade e por isso é que a luta que estamos a desenvolver, que estamos a desenvolver, que nunca parámos e que estamos a intensificar agora, pode dizer aos camaradas, hoje está a haver uma greve do setor dos transportes que têm como a questão central, a questão dos salários e da valorização destes trabalhadores um modelo de uma ação de luta e de convergência de todos os trabalhadores para encontrar respostas a estes problemas. Nós tivemos, durante a pandemia, inúmeros processos de luta e processos de luta para que se pagassem os salários a 100%, processos de luta para que se impedissem os despedimentos naquelas empresas, estavam a receber apoios públicos, algo que nos salários foi possível nos despedimentos mais ou menos, porque chegou a uma situação em que o governo proibiu despedimentos coletivos proibiu despedimentos por extinção do posto de trabalho, mas não proibiu despedimentos de trabalhadores com vínculos precários, trabalhadores em período experimental, o que levou e limitou muito a três meses aquilo que era a possibilidade de despedir depois de receberem os apoios o que provocou que hoje comecem a aparecer empresas em processos de despedimentos coletivos e empresas em processos de encerramento. Empresas como a Sangoban, empresas do setor da banca, empresas, por exemplo, aqui no Norte de Portugal junto aqui à Galiza, Coelima, que é uma das maiores empresas teistas do país que esteve num processo de encerramento e que só não encerrou pela luta e pela mobilização dos trabalhadores umas empresas, por exemplo, como a refinaria de matezinhos da Galp, uma empresa que foi pública e que hoje é privada, que está a encerrar por via dos fundos europeus que nos condiciona depois ao nosso próprio desenvolvimento soberano porque temos menos capacidade produtiva com o encerramento desta empresa mas que do ponto de vista ambiental não traz qualquer benefício porque Portugal, aquilo de não produzir em matezinhos, vai importar de outros países e de outras zonas do globo. E estes trabalhadores que estão ainda em luta, em luta para continuarem a trabalhar mas que sabemos também ter repercussões, até por uma conversa que já tive com o Paulo repercussões em outras empresas dos membros setores, noutras regiões, nomeadamente aqui na Galiza. E portanto, deixar-vos esta mensagem da parte da CGTP, o processo e o caminho é o de continuar e intensificar a luta, continuar e intensificar a luta por melhores salários desde logo o salário mínimo nacional em Portugal, que temos como reivindicação os 850 euros sempre que se coloca a questão do salário mínimo nacional em Portugal ouvimos as empresas a dizer que não é tempo, não é tempo hoje porque saímos de uma pandemia não era tempo o ano passado porque estávamos na pandemia não era tempo antes da pandemia porque se calhar podia vir uma pandemia e portanto nunca é tempo para aumentar salários nós consideramos que este é o tempo que já está atrasado o tempo para chegar aos 850 euros de salário mínimo nacional mas também o aumento do salário para todos os trabalhadores que é tempo para reduzir os horários de trabalho, nomeadamente para as 35 horas nunca se produziu tanto como agora o desenvolvimento tecnológico permite produzir muito mais do que aquilo que se produzia há 5, há 10, há 20 anos portanto é possível reduzir os horários é possível acabar com a precariedade e aqui colocamos também aqueles que trabalham para as plataformas digitais e para nós uma das questões centrais das plataformas digitais é que aqueles trabalhadores são trabalhadores assalariados trabalham, têm um vínculo de trabalho com a Uber, com a Glovo com qual seja essa plataforma e esta é uma das lutas que procuramos estar a organizar e a desenvolver já tivemos uma iniciativa há uns meses destes trabalhadores porque para nós esta também é uma questão fundamental a estabilidade dos trabalhadores para poder desenvolver a sua vida e por fim a defesa dos serviços públicos há muito tempo que nos vamos encontrando e discutindo nestes últimos dois anos nem tanto mas há sempre uma mensagem de esperança que retiramos daqui deste debate coletivo desta troca de opiniões todas estas faltas de respostas aos problemas dos trabalhadores e todo este isolamento a que votaram os trabalhadores trouxe também alguma desesperança alguma falta de esperança e de confiança nos povos e nos trabalhadores ouvir aqui alguns dos vossos exemplos é também motivador para aquela que é a luta que precisamos desenvolver que certamente vamos desenvolver para construir uma outra sociedade uma sociedade mais justa uma sociedade de progresso social, de par e certamente uma sociedade sem exploradores nem explorados que é tudo aquilo que a gente precisa de construir uma sociedade dos trabalhadores muito obrigado e mais uma vez agradecer o convite Obrigado Aplausos 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 Aplausos